Mais de 90 chefes de Estado de todo o mundo, além do povo africano, estão em Janasburgo, na África do Sul, para dar o último adeus a Nelson Mandela. As homenagens seguem até domingo. No discurso, em homenagem a Mandela, a presidenta Dilma Rousseff falou que o líder sul-africano conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano, o fim do Apartheid. A reportagem é do enviado especial África do Sul, Paulo La Sálvia. Mais de 90 chefes de Estado no início do funeral do maior líder da África no século XX. Do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff saiu acompanhada dos últimos quatro ex-presidentes, José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique e Luiz Inácio Lula da Silva. Os chefes de Estado foram prestigiar Nelson Mandela, herói da luta contra o Apartheid na África do Sul, regime que separava e negava aos negros os mesmos direitos dos brancos. Neste longo caminho para a liberdade, Mandela ganhou o respeito de todos. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos e em 1993 dividiu o Prêmio Nobel da Paz com o último presidente branco da África do Sul, Frederic de Clare. Esta longa resistência e superação do Apartheid já renderia ao líder africano um lugar de destaque no século XX. Mas Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro sul-africano entre 1994 e 1999 e deu uma lição ao mundo ao integrar uma nação que durante quase cinco décadas viveu sob o regime de perseguição e ódio racial. Por toda essa trajetória, o funeral de Nelson Mandela vai até domingo na África do Sul. No Soccer City, estádio da final da Copa do Mundo de 2010, nem a chuva espantou as milhares de pessoas da cerimônia religiosa de despedida do líder africano. A emoção tomou conta dos familiares de Mandela. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o líder ensinou que vale a pena lutar pela liberdade, democracia e justiça. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que Mandela entendeu que o melhor caminho para a África do Sul era a reconciliação sem ódio. Já a presidenta Dilma Rousseff disse que o líder sul-africano conduziu com paixão e inteligência um dos processos de emancipação mais importantes do ser humano na história contemporânea, o fim do Apartheid. Ele soube fazer da busca da verdade e do perdão os pilares da reconciliação nacional e da construção da nova África do Sul. Devemos reverenciar esta manifestação suprema de grandeza e de humanismo representada por Nelson Mandela. Sua luta transcendeu suas fronteiras nacionais e inspirou homens e mulheres, jovens e adultos, a lutarem por sua independência e pela justiça social. Dilma Rousseff também defendeu que o combate de Mandela e do povo sul-africano virou um modelo, não só para a África, mas para todos os povos que lutam pela justiça, liberdade e igualdade. Trago aqui o sentimento de profundo pesar do governo e do povo brasileiros e tenho certeza de toda a América do Sul pela morte desse grande líder Nelson Mandela. Madiba, como carinhosamente vocês o chamaram, constitui exemplo e referência para todos nós.